Jardim Catarina, Baixada Santa Rosa Vila 3 sequestras, espanca, bota pra fora Porto da pedra, ó Manilha roteira, tala e titira Toca a cara do João Pariseiro Corre se esforço e fica apavorado Trinta de um caçador, mostra alguns são quebra-taco Perte a tesão, repete a nossa união Demorou já é, lá do ar bicho passou Perte a tesão, respeite a nossa união Demorou já é, lá do ar bicho passou Jardim Catarina, Baixada Santa Rosa Vila 3 sequestras, espanca, bota pra fora Porto da pedra, ó Manilha roteira, tala e titira Toca a cara do João Pariseiro Corre se esforço e fica apavorado Trinta de um caçador, mostra alguns são quebra-taco Perte a tesão, respeite a nossa união Demorou já é, lá do ar bicho passou Perte a tesão, preste a tesão, repete a nossa união Demorou já é, lá do ar bicho passou Jardim Catarina, Baixada Santa Rosa Vila 3 sequestras, espanca, bota pra fora Porto da pedra, ó Manilha roteira, tala e titioca A cara do João Pariseiro Corre se esforço e fica apavorado Trinta de um caçador, mostra alguns são quebra-taco Perte a tesão, respeite a nossa união Demorou já é, lá do ar bicho passou Perte a tesão, preste a tesão, respeite a nossa união Demorou já é, lá do ar bicho passou Jardim Catarina, Baixada Santa Rosa Vila 3 sequestras, espanca, bota pra fora Porto da pedra, ó Manilha roteira, tala e titioca Caralho, João Pariseiro